direto da página da Polícia Federal. Polícia Federal deflaga a operação como é que eu falei que isso ia acontecer? Papel carbono para investigar doleiro responsável por movimentação ilegal de 114 milhões de dólares em um esquema de operações de câmbio não autorizadas. Foram mobilizados 30 policiais federais para o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. Doleiros aí na mira da Polícia Federal lavadores de dinheiro, né? Na mira da Polícia Federal. Parabéns da nossa querida Polícia Federal que está aí defendendo o Brasil dessa picaretagem lavável. Vã Liberdade tudo normal na Brazuela. Preste atenção nessa notícia agora. Preste atenção nessa notícia. Terra Brasil Notícias. Polícia Federal descobre elo financeiro do PCC e do Comando Vermelho dentro da Procuradoria Geral da República. É isso mesmo que você está vendo e ouvindo. É isso mesmo que você está vendo e ouvindo. Ok? Olha aí a drogaria primavera em Aracatuba. Pessoal, Irmã Dalva, tem que procurar aí a drogaria primavera, melhor drogaria de Aracatuba. Olha aí a galera. Tem uma galera Aracatuba aí, hein? Olha lá. Estadão. Polícia Federal descobre e aqui está mais completa a matéria. Elo financeiro do PCC e do Comando Vermelho dentro da Procuradoria Geral da República. A Procuradoria Geral da República é um órgão paralelo ao Ministério da Justiça, ao... Eu não sei que outra secretaria... O Judiciário, né? Faz parte ali, né? A Advocacia Geral da União. Então, é um dos pilares, a PGR, um dos pilares da Justiça no Brasil. E o Wagner Vinícius de Oliveira Miranda, analista processual da Procuradoria Geral da República, apontado como integrante. Veja, um integrante. Mas você perguntou se tem outros? E se tiver outros, irmão? Quantos passaram no concurso junto com esses caras? A gente está escutando que o PCC, o Comando Vermelho, está colocando pessoas nas mais altas esferas de governo. Porque eles pagam faculdade de direito para todos os caras. Eles pagam curso para os caras estudar e os caras entrar nas coisas, hein? E segunda, eles estão falando aí, pode ter outros. A Polícia Federal está investigando. Pegaram um. Acabou o canabutija. Mas será que tem outras? É Ministério Público, Obrigado. PGR é Ministério Público. Olha aí. Apontado como integrante do núcleo financeiro da quadrilha que importava arsenal bélico europeu via Paraguai. tinha livre acesso a sistemas e dados internos, podendo eventualmente acessar informações sensíveis. PGR diz que tomou todas as medidas cabíveis na esfera criminal administrativa. Mas, por enquanto, eles pegaram esse cara. E se tiver outros? E se tiver outros? Você não fez essa pergunta? Eu não estou falando que tem. Mas pode ter. Não tem um, pode ter mais. concorda comigo? Irmão. E agora, o que é que os caras vão dizer? Que são os CIACs, irmão, que estão vendendo fuzis. Você lembra que o ministro Dino disse que os CIACs e os bolsonaristas é que forneciam armas para o crime organizado? E agora? O que é que eles vão falar? E agora, irmão? Está aí, uma quadrilha infiltrada em órgãos do governo, administrativos do governo, que era a maior quadrilha de importação de arma, uma das maiores quadrilhas de armas do mundo, do PCC, do Comando Vermelho. Você acha que eles compram armas dos CIACs, irmão? É isso que você acha? Os caras compravam direto da fábrica, vaso. Centenas, se não milhares de fuzis, pistolas, munição. Entendeu? Márcia Velasco, Deus te abençoe. Sacou? Então, fica ligado nessa notícia aí. Daniela, Domín. Dizem, escute isso aqui, olha o Kassab, irmão. Dizem que Kassab é forte na máfia e que ele estaria envolvido numa briga de facções. Clamp Alicano, arquiva, disse Kassab sobre chefe da máfia. Em 2013, o grampo com o Ronilson Bezerra foi abafado. Hoje, porém, rumores aparecem e dessa vez é o PCC, irmão. fonte de 2021, onde consta que Kassab virou réu. Postagens atuais vêm sendo feitas no X por algumas contas, dizendo que o Kassab é um envolvido com máfia, com PCC, com essas coisas todas aí. Os caras estão falando aí, olha esse do Mário Frias, dá uma olhada aí. O cara tem três ministérios no PT. Torce para um mandato vitalício para o Lula. O Brasil que se exploda. Na CPMI, todos os seus liderados votaram para indiciar Jair Bolsonaro. Quem? Kassab! Últimas. Lula deve se reeleger em 2026 sem dificuldades, afirma Gilberto Kassab. É forte esse negócio aí, essa conversa aí sobre o Kassab aí. Diz que o homem é um homem forte aí, irmão. É um homem forte no Brasil aí. os caras estão falando aí. Vamos ver o que vai acontecer aí, irmão. O Globo. Haddad diz que pode tomar novas medidas para ampliar a arrecadação. Governo precisa de 168 bilhões para alcançar meta fiscal zero em 2024. Preparamos os nossos bolsos. Vamos para frente aí, irmão. dinheiro acaba e o governo tenta recriar taxa do DPVAT. Diz que no Rio Grande do Norte a governadora do EGOP 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 tomou uma derrota caixapante na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte porque ela queria aumentar aí o imposto do ICMS. E ela levou de 14 a 0. Isso mesmo que você está ouvindo. 14 a 0. Perdeu o EGOP e todos os caras do PT e outros saíram, não foram, abstenção e ela tomou a ideia rodear, irmão. Gazeta do Povo. Escute essa notícia. Importação de energia da Venezuela para Roraima vai custar mais sob Lula do que Bolsonaro. Folha de São Paulo. Governo Lula... Quando eu falo para vocês que logo vocês vão ver a notícia no jornal, tem gente que não acredita, né? Olha essa notícia aqui e vê se você lembra onde você ouviu esse tipo de conversa. Governo Lula libera a empresa de Joesley, o dono da JBS, a comprar energia da Venezuela e Brasil pagará mais caro. Preço foi proposto pela AMBAR após decreto do governo. Empresa diz que custo será menor do que combustíveis fósseis. É de 11 de dezembro de 23 essa notícia. Já é oficial. Quem vai importar a energia elétrica da Venezuela para reforçar o abastecimento de Roraima é a comercializadora da AMBAR, braço de energia da JIF Empreendimentos dos empresários Joesley e Wesley Batista, que também controla a JBS, maior empresa de carnes do mundo. A AMBAR sugeriu e o governo Lula aceitou que o consumidor pague 900 reais a 1.088 pelo megawatt a depender do montante importado. Eu não sei, Tiago, você podia dar uma olhada no quanto é o megawatt aqui, eu acho que é 400 reais, né? O preço do megawatt de energia elétrica, quanto é que custa aqui embaixo? Não, é mega, não é quilo, é mega. Dá uma olhada, dá uma olhada no, deixa eu ver aqui a referência. O consumidor é megawatt, MWH, megawatt hora. É, seria vezes mil, veja aí, não, eu acho que é menos de 70 reais. Então, veja quanto é que é aí, por favor, quanto custa o megawatt hora de energia aqui no sul, por favor, vamos ter uma noção aqui, né? Agora, você não acha interessante que a JBS está mudando de ramo? Parece que vão explorar petróleo agora, energia elétrica, você viu aí? Você tinha escutado essa conversa aí, né, irmão? Você tinha escutado essa conversa em algum lugar, alguém tinha até avisado que isso ia acontecer, né? não é? Um megawatt? Aqui é em torno de 100 reais aqui, lá vai custar 900, né? É da Venezuela, né, irmão? E aí os caras compraram uma empresa de energia, só que estava proibido comprar a energia da Venezuela, e agora o governo foi lá e liberou uma incrível coincidência, tendo em vista que só os irmãos Wesley é que tem empresa para fazer isso. esse negócio não é pra amador, né, irmão? Esse negócio não é pra amador, né? Não é pra amador isso aí. Vamos pra frente, Gazeta do Povo. Relator da LDO, acata emenda que restringe empréstimo do BNDES a países inadimplentes. Parece que vai passar aí uma vergonha, né? Uma vergonha isso. Mas os deputados vão autorizar o BNDES a emprestar dinheiro pra outros países de novo. Parece que conseguiram passar uma emenda que daí não pode emprestar, né? Não pode emprestar pra país que tá devendo. Né? Parece aí, né? Não sei. Também vamos ver. Agora veja isso aí, irmão. O presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, ó, depois da democracia relativa, surge a inflação é coisa da sua cabeça. Segundo o Alberto Fernandes, ex-presidente argentino, ele disse que grande parte da inflação é autoconstruída e ela está na cabeça das pessoas. E segundo o Paulo Eduardo Martins, o Alberto Fernandes é um grande economista e segundo a Glaze e esses caras do PT é um grande economista. Então agora, além de nós termos a democracia relativa, nós temos a inflação da nossa cabeça. Inflação é coisa da sua cabeça. no Paraná 231. Obrigado, Bruno. O Bruno está falando é que tem diferença. Rio Grande do Sul 69, 122, depende do lugar aí, né? Entendeu? Agora veja essa do Milley, irmão. Olha a do Milley. O Lula, quando estava na campanha presidencial, ele disse que para acabar com a pobreza era só imprimir dinheiro. Imprimia dinheiro, distribuía o dinheiro para todo mundo e ficava tudo certo. Aí vem o Milley e diz assim, se imprimir dinheiro acabasse com a pobreza, imprimir diploma acabaria com a burrice. Milley. O que você acha, irmão? Deixa de ser burro, imprime um diploma para você aí, irmão. Pendura na tua parede que você vai se transformar num cara esperto. Isso é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Vai gerar inflação, vai gerar desemprego, vai acabar com tudo. Né, irmão? É, mas a inflação é psicológica, a inflação é psicológica, irmão. É psicológico. Olha aí, 20 minutos. Milley, liga a motosserra na Argentina. Corte de 20 bilhões em gastos públicos. Trabalho 100% presencial para funcionários. Dizem que os funcionários públicos da Argentina já estão se movimentando para fazer uma grande greve porque ninguém quer ir trabalhar. Imagina a zona que estava esse negócio lá, né? Imagina a zona que estava esse negócio. Agora veja o jornalista argentino. diz que Bolsonaro foi a grande estrela. Né, é um vídeo. Se você quiser, você pode baixar aí no A24 da Argentina, né? E ela ainda zoou o presidente Molusco, né? Ela diz que quando se vê o grande protagonismo do presidente Jair Bolsonaro na Argentina, entende-se por que que o Lula não foi. Porque ele ia passar vergonha lá, né, que ninguém ia dar bola para ele porque o presidente, né, de honra do Brasil é o presidente Bolsonaro segundo o jornalismo argentino, né?